A CIDADE NO BRASIL Uau! Já vamos ver ele caiu! Quem será aquele segredo aí? Quem será esse bocado aí? Eu não sou de bom prazer, mas não é o que eu falo aí Quem é? Eu não vou... Eu não vou pegar ele. Eu não vou pegar ele. Não! Ele vai pegar ele agora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL